Seinkou no yume dake ga kono yami wo tela shiteku jikai aata kiseki ga Olá mestres e servos de verdade, bem vindos ao Feitiverso E com bem vindo eu quero dizer que vocês estão felizes ou devem ficar felizes por estarem aqui Ou que eu esteja feliz por estar aqui Bem, hoje é um dia que certamente deveria ser um dia feliz para algumas pessoas Mas na verdade é que apenas três pessoas ficarão felizes este dia Pois hoje vamos entregar três contas E isso significa que apenas três pessoas poderão levar uma conta novinha para sua casa E daí o resto de vocês vão ficar chupando o dedo Enquanto pode parecer um pouco triste e melancólico a ideia de ter que ver um vídeo Sabendo que talvez você não vai conseguir aquilo que você deseja Ainda assim esse vídeo deve seguir em frente E em frente significa alguém que deve seguir adiante Mesmo sabendo que a resolução dos seus problemas não estará no sinal do corredor E talvez vocês devem estar se perguntando Por que eu estou falando como um narrador de uma história infantil que acaba de forma de maligna E se vocês esperam que ver algum membro da família Baldeler aqui Eu aconselho, é melhor não olhar O certo é bugler O que seja Bem, eu já enrolei bastante, então vamos para o que realmente importa Primeiramente as contas que foram sorteadas por números Para a americana temos o número 88 O 88 foi indicado exatamente por esse inscrito Então quando você estiver disponível entre em contato Deixe um contato e um comentário neste vídeo Para que eu possa falar com você e assim entregar sua conta Em seguida o japonês O japonês foi o número 349 Infelizmente não teve ninguém que falou o número exato 349 Porém o mais próximo foi este cara Assim como o primeiro Deixe um comentário neste vídeo Para eu poder entrar em contato com você Através de alguma mídia social Ou o local que você é otimado conveniente E aí por fim vamos para o que realmente importa A conta com a Jalter na americana Vamos começar com as respostas a estas questões A número 1 Quais são os servos com atributo dragão? Bem, são esses aí Embora bastasse falar apenas aqueles que no server americano Em seguida servos que apareceram em duas classes iguais na mesma guerra Que não envolvem spin-offs Bem, temos dois assassinos Embora um deles precisasse Que o outro morresse para aparecer Tivemos dois Actors Como podem ver E se você considerar Outer como um ser individual Temos dois Sabers Claro, esse era o único que eu não estava relevando Os outros dois eu estava Em seguida servos mestres que não sabiam coisa nenhuma da guerra Temos Hinosuke-kun Kiyo Hinosuke-kun Temos o Emiyashiro Outro que não sabia de bolhufas Porque seu pai não ensinou coisa nenhuma relevante sobre a mundo dos magos para ele E o professor boladão Chuta a bunda de saber por aí Papai! E é claro, os mestres de Fate Extra Diferente de outros personagens de Fate Extra Eles realmente não sabiam Shonga nenhuma da guerra até aparecerem lá O próximo é Que personagens são capazes de lutar igual para igual com servos? Bem, as duas opções mais prováveis são Shiki Hyugi E Arcade Minas Studio Mas as duas já viraram servos Então As opções mais apropriadas seriam Ko Makishima E Ciel Pois eles sim podem lutar com servos de igual para igual Hehe! Não se preocupe, eu ainda dou ponto para quem usou as outras duas opções Para a quinta questão Cite pelo menos 4 servos que tem sexo oposto ao que deveriam ter de acordo com sua lenda Bem, eu acho que não é surpresa nenhuma se eu falar Com exceção da Joana Todas as Saber Faces deveriam ser homens Isso inclui a Arturia, a Mordred e a Nen Altera também é uma opção válida Além de O Shio Akamaru Também deveria ser um homem e aqui é uma mulher Embora ela ainda seja amada pela Bruhilda por alguma razão Não olhem para mim, eu não tenho nada a ver com isso Oda Lomunaga Jack the Ripper Embora essa tenha algumas Contradições Existem algumas teorias de que algumas mulheres poderiam ter sido Jack the Ripper Jack Jack não é exatamente um nome É apenas como o assassino se chamava Frank Stein Pois o monstro Frank Stein primeiro deveria ser um homem e o segundo deveria ser uma mulher Por favor, nunca esqueçam de A Noiva de Frank Stein Ok? Quase esqueci também, Francis Drake Também era um homem E Leonardo da Vinci é um caso especial, então não falaremos sobre ele Pergunta número 6 Quem são os 3 patatas que vivem na Chaldeia? Bem, eu acho que essa é bem fácil Uma hora eu explico porque esses 3 são classificados como 3 patatas por mim E não é por eles serem necessariamente os piores servos do jogo, sério Sétima pergunta Pergunta em qual análise o corpo do MC, ou seja, eu, que foi tratado pelo Trifin? Análise do Gil Kid Oitava pergunta Atualmente, quantos servos estão presos na mesmorra? E quem são? E quem são? São um total de 3 servos Eles são Critsugo Mephistopheles E Dantê 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 estava até nos pagando seu tempo de desafiar a minha pessoa Logo ele é solto Logo 9 Qual foi o servo que ajudou a Dark a encontrar a localização do MC quando ele se tornou a espada? Bem, foi o Jerônimo 10 Quais são os servos que foram derrotados para que Dark e o MC retornassem a Chaldeia? Bem, efetivamente poucos foram derrotados, mas foram um total de 5 servos, cujo qual você pode ver nessa cena Por que você tem um esconderijo? Cara, para me esconder de certas servas problemáticas e outras situações como essa Efetivamente, os únicos servos efetivamente derrotados durante essa aventura foram o Kualter e o Lee Chuan Mesmo assim não foi bem derrotado, sabe? Foi mais um empate técnico Apesar disso, valia qualquer um do grupo Falaram os 5 ou falar apenas os 2 que efetivamente lutaram e foram abrir aspas novamente e derrotados? Fechados? Enfim, após uma grande análise olhando a resposta e verificando pontos, calculando, verificando a resposta de todos O vencedor foi o Rafael com a fotinha do Trump É, você mesmo Eu vi você Bem, parabéns Como os outros que foram ditos Você neste vídeo deixe um comentário Dando um contato Para ele falar com você Para que assim eu possa te entregar o código Para você ter a sua conta nova Bem, isso é tudo por hoje Só a entrega das contas e tudo mais Espero que tenha gostado Mais sorte para a próxima vez Aqueles que foram participar Porque sim, haverá uma nova vez Uma futura oportunidade para conseguir um novo servo Digo, uma nova conta, é claro E eu espero que tenham todos gostado de participar Acaba por hoje Espero que tenham gostado Não deixe de se inscrever Deixar seu like Se você não conseguiu a conta hoje Não se preocupe Haverá uma conta no futuro Esperando por você Até a próxima vez E see ya Oh meu Deus Acabou É menor, não olhar É menor, não olhar É menor, não olhar